Eu não sei o que você pode estar fazendo agora na sua vida para tentar conseguir o que você quer, mas a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, está funcionando? E mesmo que possa estar funcionando, você tem paz com a relação a isso? Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Nós esperamos e oramos para que o que temos a dizer possa ajudá-lo a desfrutar sua vida mais. Hoje eu quero falar sobre discernimento. Na verdade, esse é um dos dons do Espírito pelo qual eu acho que devemos orar constantemente. No entanto, você não precisa ter um dom especial para precisar de discernimento. Isso é algo que precisamos para viver. E discernimento é algo que requer uma desaceleração na vida. E você vai me ouvir dizer isso várias vezes hoje. Você não pode tomar as decisões mais sábias se está sempre tentando tomar todas as decisões com pressa. Eu também posso aplicar isso a mim mesma, porque eu tomo decisões muito rápidas. E felizmente, muitas delas são boas. Mas às vezes eu preciso levar um pouco mais de tempo do que eu levaria para realmente refletir sobre algo e pensar bem. E então eu acho que todo mundo hoje na nossa sociedade está com muita pressa. Então, para ouvir de Deus, para sermos guiados pelo Espírito, eu acho que temos que aprender a desacelerar. E certamente aprender a ser um pouco mais silenciosos para que possamos ouvir o que Deus está dizendo. E não apenas o que todo mundo está dizendo, ou até mesmo o que estamos dizendo a nós mesmos, sabe? Eu acho que discernir é algo que é muito, muito, muito importante, porque te leva mais fundo do que as pessoas parecem ser. Te leva mais fundo do que se sente, sabe? Nas coisas. Tenho certeza de que todos vocês tiveram a experiência de estar perto de pessoas que parecem não haver nada de errado com elas, parecem ser apenas as melhores pessoas, dizem as coisas certas, fazem as coisas certas, parecem corretas. Mas tem alguma coisa que eu sempre digo, é como se lá no fundo, e você não sabe o que é, mas você apenas não se sente bem sobre elas. E eu acho que muitas vezes temos que ter cuidado quando temos esse sentimento, porque isso não significa necessariamente que há algo de errado com elas. Pode significar que aquele não é um relacionamento certo para você, então às vezes podemos nos confundir e começar a sermos críticos, ou a julgar, ou digamos que talvez você vá a uma nova igreja e tudo pareça tão certo, certo, eles dizem as coisas certas, mas te parece que algo, sabe, você, e você pensa bem, deve haver algum pecado aqui, deve haver algo de errado, deve haver algo acontecendo, e ali pode simplesmente não ser o lugar certo para você, porque Deus quer te usar em outro lugar. Então, para discernir, a definição de discernimento significa distinguir entre o bem e o mal. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão pensar que o mal é bom e que o bem é mal, e nós estamos vendo isso hoje em dia. Essa é uma daquelas profecias bíblicas que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, mas discernir significa distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Eu gosto disso, eu gosto disso, para distinguir entre o que é bom e o que é excelente, e eu acho que há várias situações em nossas vidas onde nos agarramos a algo, porque aquilo, bem sabe, estou fazendo isso, mas é uma coisa boa, mas você pode ficar ocupado fazendo um monte de coisas boas que podem te impedir de fazer a coisa que Deus quer que você faça, ou uma coisa mais excelente. Discernir também significa compreensão adequada sobre a verdadeira natureza de algo ou de uma pessoa. Agora, em provérbios, nós sabemos, está cheio de instruções para sermos sábios, para sermos excelentes. Outra palavra muito usada em provérbios, seja prudente, e a palavra prudente significa ser um bom gestor, ter conhecimento, ter compreensão. Então, está falando sobre essas coisas mais profundas, mas no verso 5 diz, os sábios ouvirão e aumentarão o seu aprendizado. E eu circulei isso aqui, porque podemos ler isso muito rápido e pensar bem, os sábios aumentarão o seu aprendizado, mas o sábio vai ouvir. É por isso que eu digo que precisamos ficar um pouco mais calados, e aqui novamente eu posso aplicar isso a mim mesma, porque eu falo demais. Quando você está falando o tempo todo, você não ouve ou realmente escuta o que as outras pessoas dizem. Amém? Em provérbios, há vários tipos de tolos que são citados, se você já leu provérbios, sabe o que lá diz, o tolo, o tolo, o tolo, o tolo, o tolo. Interessante que há uma nota de rodapé, de provérbios 1, 7, diz que em provérbios, vários tipos de tolos são discutidos, sabe? Incluindo aqueles que são de mente fechada, confiantes demais, que rejeitam instruções e correção, não são incenáveis, não têm discernimento espiritual. Eles são espiritualmente cegos, superficiais e endurecidos, e deliberadamente eles escolhem rejeitar a Deus e a sabedoria, e são arrogantes. E realmente, para resumir, em particular, esse tipo de tolo é alguém que acha que já sabe de tudo, sabe? E então, você não pode lhes ensinar nada. Outro tipo de tolo que a amplificada fala bastante é o tolo autoconfiante, a pessoa cuja confiança está em si mesma. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16, eu realmente gosto, olhei muito para esses versos na minha vida, e eu quero compartilhá-los com você, um homem natural incrédulo, então, pessoas que não têm, não têm uma relação com Deus, elas não entendem coisas espirituais, sabe? Elas não aceitam as coisas, os ensinamentos e as revelações do Espírito Santo de Deus, porque para elas são tolices, são absurdas e lógicas. Agora, se você já tentou explicar o porquê da maneira que você crê, ou porquê faz algumas das coisas que você faz como crente para uma pessoa não crente, sabe? Já sabe o que passa na cabeça deles, eles não entendem nada. Então, literalmente, quando você se torna uma nova criatura em Cristo, quando a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo, ela começa a viver por um conjunto de padrões totalmente diferente do que o resto do mundo vive. Por exemplo, se você for falar com um não crente sobre perdoar seus inimigos e orar por eles e abençoá-los, eles pensaram que você está louco, sabe? Por que você faria isso? Porque toda a metodologia do mundo está em revidar, sabe? Você se vinga, você os exclui da sua vida, mas Deus nos dá uma sabedoria maior e nos ensina que ao perdoar as pessoas, estamos realmente fazendo um favor a nós mesmos e entregar os primeiros 10% dos seus rendimentos. Quem crédulo vai entender isso, eles não entendem isso, porque esse é um princípio espiritual. Que tal não se preocupar com os seus problemas? Sabe, a maioria das pessoas que não têm uma relação com Deus, e mesmo algumas que têm, pensariam que não seriam bons pais se não se preocupassem com os seus filhos. Bem, é meu dever, eu sou uma mãe, eu me preocupo com os meus filhos. Mas veja, quando você tem um relacionamento com Deus, sabe que isso não é a coisa a se fazer? E uma das grandes coisas que os incrédulos não sabem absolutamente nada é a respeito da diferença entre o que a Bíblia chama de obras da carne e a obra de Deus. Deus nunca nos chama para não trabalhar, mas Ele nos diz para não entrar em obras com S maiúsculo no final. E obras da carne é gastar a nossa energia tentando fazer o que só Deus pode fazer. E é inútil, sem sentido, e nunca se chega a lugar algum. Seguindo com esta escritura, agora diz assim, mas... Bem, eu vou começar de novo, mas o homem incrédulo não aceita as coisas de Deus porque são tolices para ele, são absurdas e ilógicas, e ele realmente é incapaz de compreendê-las porque são espiritualmente discernidas. Veja, são coisas que são discernidas bem lá no seu interior. Não é algo que simplesmente sai do alto da sua cabeça ou que é baseado em como você se sente, sabe? Ele não é qualificado para julgar os assuntos espirituais, mas o homem é espiritual. O cristão espiritualmente maduro julga todas as coisas. Ele questiona, examina e aplica o que o Espírito Santo lhe revelou. Mas ele próprio não deve ser julgado por ninguém. O incrédulo não pode julgar e nem entender a natureza espiritual do crente. Agora, deixe-me dizer isso da maneira mais gentil que eu consigo. O crente realmente completo e totalmente comprometido para o resto do mundo pode parecer um pouquinho estranho, sabe? E diz aqui que eles realmente não podem ser compreendidos por alguém que não é um crente porque nós vamos dizer que cremos em coisas que a Bíblia diz que são nossas antes de realmente tê-las em nossas... em nossa posse, em nossas mãos, nós falamos de coisas que não existem como se já existissem. Nós podemos... Falamos o que Deus diz ao invés do que nós temos a dizer. Bem, para alguém que observa e que não entende esses princípios, eles diriam, bem, você está mentindo. Mas você não está, você está falando a mesma coisa que Deus disse. Ele é um Deus que chama... Ele chama a existência as coisas que não existem. Então, nós declaramos qual é a vontade de Deus e não qual é a nossa circunstância. E às vezes, para as pessoas do mundo que nos observam, pode parecer que estamos fazendo algo muito, muito, muito tolo e absurdo, porque aquilo não faz sentido para elas, sabe? Um homem natural vive pela sua própria cabeça. Mas o homem verdadeiramente espiritual, o qual estamos trabalhando para ser, o homem verdadeiramente espiritual aprende a viver pelo discernimento e orientação e liderança do Espírito Santo. O homem espiritual, o cristão espiritualmente maduro, julga todas as coisas. Ele examina todas as coisas. Ele pensa nas coisas, mas ele não pode ser julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor de modo a instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo para sermos guiados por seus pensamentos e seus propósitos. Agora, eu quero te dar alguns bons exemplos na Bíblia, alguns casos diferentes sobre essa coisa de discernimento ou sobre as obras da carne versus a obra de Deus. Nós sabemos que quando Deus nos dá uma promessa de que Ele vai fazer algo, seja algo que lemos na Bíblia ou algo que sentimos que Deus está falando conosco individualmente, sabemos que essas coisas não acontecem imediatamente, não é? E como sabemos disso? As promessas de Deus vêm até nós pela fé e paciência. É difícil para nós entender porque, se Deus pode fazer algo muito facilmente, porque Ele nos faz expirar mais do que nós gostaríamos. Estes são os testes. Nós somos testados em algumas áreas para ver se a nossa fé é realmente real. Então, nós temos um casal na Bíblia, Abraão e Sara, que nesta escritura ainda eram chamados pelos seus nomes mais antigos, Sarai e Abrão. Deus deu a eles novos nomes para serem mais descritivos para o que Ele os estava chamando. Portanto, Abraão quer dizer pai de muitas nações e Sara é princesa. Mas aqui diz a Sarai, esposa de Abraão, não lhe nasceram filhos. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Agora, Deus lhes prometeu que teria o seu próprio filho, mas no natural era ridículo, porque Abraão já tinha quase 100 anos de idade e ela já havia passado da época de quando ela poderia ter filhos. Deus já falou algo ao seu coração que parecia totalmente impossível? Se Deus não fizesse aquilo, não haveria como ser feito? Então, Abraão realmente liberou sua fé em Deus e ele creu, mas muitos, muitos anos se passaram e então, como qualquer pessoa faria, eles começaram a enfraquecer na fé e a pensar que precisavam ajudar a Deus. Você já pensou que talvez Deus precisasse de uma ajudinha sua? Eu me pego às vezes sugerindo a Deus que Ele poderia fazer bem, Deus, você poderia fazer isso para resolver o meu problema. Então, Sara entrou em um desses humores naquele dia onde sentiu que poderia ajudar a Deus a resolver o seu problema, mas você vai ver rapidamente como a ideia dela foi totalmente tola. Então, Sara disse a Abraão, veja, o Senhor me impediu de ter filhos, então eu estou pedindo agora para você se deitar com a minha serva para que ela possa ter um filho com você e talvez eu venha ter filhos através dela. E Abraão ouviu a Sara e fez o que ela disse. Então, ele se comportou tão imprudentemente quanto ela. Agora, só para tirar um pouco da pressão, homens terem concubinas naqueles dias não eram tão estranhos como é hoje e ainda não era algo que Deus desejava ou aprovava, mas era bem comum naqueles dias. No entanto, qualquer mulher deve ter bom senso para não dar a outra esposa ao marido porque isso só traz confusão, problemas. Você não pode colocar duas mulheres na mesma casa, dar a elas o mesmo homem, esperar que elas não tenham uma briga. Ela diz, talvez eu possa ter um filho através dela. Então, é importante que todos ouçam isso hoje porque seja o que for que você queira de Deus, seja lá o que você esteja esperando e se cansou de esperar e agora esteja tentando fazer isso acontecer por si mesmo. Depois de Abraão ter vivido na terra de Canaã por 10 anos, Sarai tomou a Agar, a egípcia, sua sérvia e a entregou ao seu marido para ser a segunda esposa dele. E ele entrou para a cama de Agar e ela concebeu e quando ela percebeu que havia concebido, ela olhou com desprezo para a sua senhora considerando Sarai como insignificante por causa de sua infertilidade. Então, a questão é que ela conseguiu o que Sarai queria. Sarai não podia ter filhos e ela engravidou. Então, agora imediatamente ela tem uma atitude ruim. Nã, 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 nã. Agora ele vai gostar mais de mim do que de você. E então, mas aqui está um engraçado. Quando Sarai foi direto a Abraão e disse que a responsabilidade pelo dano feito a mim por esse comportamento arrogante de Agar esteja sobre você, agora vamos nos lembrar de que foi a ideia dela. Ela o convenceu àquilo, mas agora a culpa é dele. Eu quero parar aqui e dizer que qualquer tipo de problema que você possa ter em sua vida, a única maneira de sair da confusão é assumindo 100% de responsabilidade pela sua vida. Culpar outras pessoas pelos nossos problemas é a história mais antiga dos livros. Isto começou bem lá atrás, no jardim. Quando Adão e Eva pecaram, Adão disse, foi a mulher que você me deu. Eva disse, foi a serpente. Alguém está sempre querendo culpar uma outra pessoa. Eu passei por isso por muitos anos, eu tinha mau comportamento, porque eu fui abusada na minha infância, e esta era a minha maneira de pensar, sabe? E Deus um dia falou ao meu coração e disse, você é assim por causa do que aconteceu, mas não deixe que seja essa uma desculpa para ser assim. Temos que assumir a responsabilidade por onde estamos. Mesmo que algo infeliz tenha acontecido com você, que tenha te levado a situações em que você está, ninguém virá te tirar disso aí. Só Deus pode te tirar, e Ele só fará isso se você parar de culpar as outras pessoas pelos seus problemas. Mas ela diz que a responsabilidade pelo dano feito a mim por essa mulher arrogante esteja sobre ti, eu a coloquei em seus braços, e quando ela percebeu que havia concebido, ela então me desprezou e me desrespeitou. Bem, Abraão se virou e jogou de volta para ela e disse, no verso 6, ele disse, veja, a tua serva está em tuas mãos, sujeita a tua autoridade, agora faça tu com ela, como quiser, e eu não vou ler mais nada disso, exceto simplesmente dizer que, isto não funciona. Você tem que ter muito cuidado quando está esperando Deus fazer algo para não ter uma ideia brilhante, sabe? Agora, não estou dizendo que não há coisas que Deus nos mostre para fazer, mas a diferença da obra de Deus e das obras da carne é que, em primeiro lugar, a obra de Deus funciona, e as obras da carne não. Então, uma das coisas que nós podemos fazer, e quero falar com vocês que nos assistem, eu não sei o que você pode estar fazendo agora na sua vida para tentar conseguir o que você quer, mas a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, está funcionando? E mesmo que possa estar funcionando, você tem paz com isso? E você tem alegria? E você está realmente produzindo as coisas na sua vida que você sente que realmente são as mais importantes? Eu me lembro de uma situação, e acabei de pensar nisso agora, Dave e eu fazíamos compras no shopping, estávamos procurando um quadro para a nossa casa, e ele viu um quadro, e ele gostou, mas eu não. Eu não o queria, e ele queria, e eu não o queria. Então, você sabe onde isso foi dar, não é? E Dave é um homem muito pacífico e tranquilo, e se você continuar algo por muito tempo, geralmente ele, para ter paz, ele vai dizer, faça o que quiser. Bem, discutimos, discutimos, eu gostei, eu não gostei, e finalmente ele disse, eu não me importo, faça o que quiser. Então, quando saímos da loja, começamos a andar pelo shopping, eu pude sentir a minha carne meio presunçosa e satisfeita, hum, eu consegui do meu jeito. Mas o senhor tinha algo mais a dizer em meu coração. Ele disse, você acha que ganhou, mas na verdade perdeu, porque você conseguiu o que queria, usando a carnalidade, em vez de esperar em mim. Então, veja, às vezes, você pode fazer algo acontecer. Você poderia sair e comprar um carro novo, mas você poderia fazê-lo sabendo o tempo todo, lá no fundo, que esta não era a coisa certa a se fazer. E ainda se você realmente não tomar um tempo para discernir e ouvir, porque você tem aquele pequeno sentimento desconfortável, incomodando, você pode acabar assinando na linha pontilhada e pode pagar aquilo por sete anos, agora eles aumentaram os prazos, fica muito fácil você fazer dívidas, sabe? Agora, eu garanto que uma semana depois de comprar, quando ele estiver sujo, não estiver mais brilhando, você desejará ter o seu carro antigo de volta. Então, precisamos ter muito cuidado com estas obras da carne em comparação com o trabalho de Deus. Deus sempre nos dá coisas para fazer. Eu tenho descoberto cada vez mais que quando estou orando por algo, muitas vezes Deus me mostra algo para eu fazer ou algo para eu não fazer. E em particular, sobre a saúde, sabe? É como... Se você estivesse indo a vários médicos que puderem encontrar e ninguém está ajudando você e você está tentando isso e aquilo que o médico disse, nada funciona, sabe? E honestamente, Deus pode apenas te mostrar pare de beber tanta cafeína. Aconteceu com o meu marido. Ele não estava se sentindo bem, estava tendo o que ele chamou de atenção o tempo todo e ele não sabia o que era. Isso acontecia há muitos anos e Deus mostrou a ele que ele bebia muito refrigerante, ele ia muito a esses restaurantes e pegava esses refrigerantes tamanho grande e ele fez isso por muito tempo, mas agora ele não podia mais fazê-lo. Às vezes, talvez você tenha sido capaz de fazer algo por um longo período, mas agora, quando você fica um pouco mais velho, seu corpo muda, sabe? Você não pode ser mais capaz de fazer tudo o que costumava fazer em outros tempos. Eu acho que nós podemos receber muitas boas informações de Deus se aprendermos a ouvir um pouco mais. Então, há coisas que Deus nos mostra para fazer, mas você tem que ter muito cuidado com as ideias brilhantes que estão vindo de você, que não funcionam. Eu digo muitas vezes e todo mundo acha graça, então você pode rir se quiser. Sabe, Dave, amam esportes e eu nunca gostei de nenhum deles, porque eu cresci sem poder participar de qualquer evento esportivo, então, simplesmente, não gostava. Eu era muito controladora e se não gostasse, não queria que ele gostasse também. Então, eu esmugava e reclamava o tempo todo e ele gostava de tudo que saltava e rolava, não importava o que era, sabe, gente? Não era apenas um esporte, eram esportes em larga escala. E eu demorei um pouco, mas um dia, literalmente, eu entrei na sala da família onde ele estava assistindo a televisão e ele estava assistindo um jogo de beisebol, ouvindo um jogo de futebol, porque, sabe, as coisas de pré-temporada meio que se encavalavam e ele estava ilustrando os seus tacos de golfe. Então, meu cérebro rapidamente disse, isto não está funcionando. Então, o que eu estou te pedindo hoje é para considerar quanta paz você tem nas coisas que está fazendo. Que tipo de fruto isto realmente está dando em sua vida? nós realmente achamos que somos mais espertos que Deus? Nós realmente pensamos que ele precisa do nosso conselho? Sabe, a pessoa espiritualmente madura, a Bíblia diz em Hebreus 5, mas a comida sólida, Hebreus 5, 14, o alimento sólido é para os espiritualmente maduros, cujos sentidos são treinados pela prática para distinguir entre o que é bom e o que é mal. E eu nem acho que isso tem que ser sobre o que é moralmente bom e moralmente mal. Embora seja disso que as escrituras estão falando, eu acho que pode até ser que você deva discernir entre o que é bom para você ou que não é bom para você. Talvez você seja o tipo de pessoa que precisa de mais descanso e mais sono do que os outros amigos que você tem. Talvez você tenha amigos que dormem só 4 horas por noite e ficam muito bem, mas quando você faz isso, vai se sentir mal no dia seguinte, vai ficar irritado com todo mundo, não vai andar no espírito, não vai querer orar e tudo mais. Então, você tem que saber o que funciona para você e o que não funciona. E você tem que ser sábio para dizer, sabe eu, não posso fazer o que você faz? Sempre queremos acompanhar todos os outros, mas isso sempre nos causa problemas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.